Olá pessoal hoje nós estamos aqui no condomínio Figueira 2 em São José do Rio Preto eu vou apresentar esse imóvel para vocês um imóvel de esquina pintura toda cristal um imóvel com acabamento impecável esse imóvel ele tem um terreno de 270 metros e ela tem 165 de área construída uma localização muito boa aqui no condomínio uma fachada bem alta imponente aqui nós temos essa escada aqui na entrada garagem para dois carros cobertos você pode colocar até dois descobertos aqui pintura toda cristal na área externa tem umas paredes aqui na área da área interna também na parte de cristal ficou muito bonito ó aqui na entrada nós temos essa porta de madeira porta pivotante ó aqui na logo na entrada nós temos essa sala com o pé direito alto e toda com lustre já tá com lustre parte de infraestrutura de ar-condicionado imóvel imóvel com água aquecida toda com porcelanato olha que eu falei para vocês que já tem cristal também na área interna olha como que ficou bonito deu um charme ali nós temos a parte da área gourmet vou apresentar aqui para vocês a parte da área dos dormitórios e aqui nós vamos no primeiro dormitório o dormitório toda a parte de de esquadria toda de alumínio aqui o primeiro banheiro o lixo todas as pias escupidas ó já com parte de espelho olha o acabamento desse imóvel olha o que bonito que já tá com água e aqui nós temos a prateleira também e já é também de porcelanato e aqui nós vamos para o segundo dormitório e segundo dormitório também é tipo o apartamento ó esse aqui uma porta balcão já com a infra também de ar-condicionado o segundo dormitório segundo dormitório é praticamente igual o primeiro mesmo revestimento ó também com o espelho e a diferença dele é só mesmo o formato e aqui nós temos essa área externa e aqui vamos aqui ó e essa aqui é a suíte principal olha como que ficou espaçosa o imóvel todo com a iluminação gente se vocês repararem a iluminação toda embutido e o imóvel todo rebaixado com gesso e aqui essa porta balcão é que nós temos acesso aqui a área externa e olha dá uma ventilação muito boa e aqui tem um closet que ficou bem espaçoso também cabe bastante coisa e olha esse banheiro o banheiro é tudo envelopado aqui nós temos a banheira a banheira e olha o espelho até o teto e agora eu vou apresentar aqui para vocês a parte da área gourmet que ficou também muito top a área gourmet como que ficou bonito desse imóvel olha o que é muito bom e olha o que é bastante armários olha aqui a parte para colocar a geladeira olha a torneira gourmet e já tá com a coifa cooktop olha como que ficou espaçoso Ficou muito legal essa casa Olha aqui a parte da lavanderia Você não precisa sair lá fora E aqui Aqui dá para colocar um ofurô Dá para colocar uma piscina aqui nesse canto Aqui nós temos mais um espaço Aqui nós temos o lavabo Um espaço O lavabo da área externa Essa porta aqui É a porta que nós Temos acesso da suíte principal Lembra que eu mostrei para vocês no começo Aqui o espaço do Aqui dá para colocar o As coisas externas O armarinho da área externa Pessoal, mais um imóvel disponível Na Sumares Imóveis Condomínio Figueira 2 Em São José do Rio Preto Vou deixar a descrição desse imóvel Aqui no link do vídeo Todos os detalhes Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Se você tem interesse Me procura Ou procure um dos corretores Da Sumares Imóveis O que é 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 o que